Leão Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá a capacidade de evitar dificuldades de expressar seus limites de forma intransigente e sem concessões. Se conseguir aplacar suas dúvidas, será capaz de manter sua energia física em boa forma. Você deve pensar muito bem antes de embarcar em qualquer coisa e tentar manter a calma para tomar a decisão certa. Sua vida é, em geral, equilibrada e você sabe separar os sonhos da realidade. O que está faltando é um pouco de exercício. Você alterna da melhor forma possível entre seu apego ao passado e sua sede de vida. Você precisa olhar para o futuro. Você voltou a plena forma física e está com coceira nos pés. O exercício seria ideal para fortalecer seu corpo. Humor Você não está disposto a suportar o que o está impedindo. É hora de se livrar do que o está incomodando. Sua visão realista o ajudará a colocar seus desejos em perspectiva. Seja paciente e concentre-se na qualidade em vez da velocidade. Não tente aprestar nada hoje, entre todos os dias. Você precisa dar um passo atrás emocionalmente antes de tomar qualquer decisão. Amor Relacionamentos à força não são para você. Você demonstrará isso abertamente, mostrando sua versão à agenda imposta. É você quem deve iniciar o diálogo em paz e sem ressentimentos. Você precisa urgentemente se distanciar de sua vida amorosa. Será mais fácil para você enxergar os erros que cometeu no passado. Não se culpe. A ênfase está na amizade e você sente a necessidade de conversar e se aproximar. Portanto, fale e expresse seus sentimentos. Assim, você poderá voltar ao caminho certo com seu parceiro. Dinheiro As circunstâncias permitirão que você consolide sua posição financeira. Esteja atento a tudo que tem a ver com tecnologia. Você pode estabelecer as bases para um novo equilíbrio financeiro. Será um trabalho árduo, mas valerá a pena. Você poderá dar vazão à sua necessidade de novidade e improvisação. Este é o momento da inovação. Trabalho Aquele que consegue fazer as coisas mais difíceis também consegue fazer as mais simples. Não se preocupe muito com detalhes sem importância. Estabelecer bases de poder não é para você. Tente construir pontes e não seja condescendente. Sua inclinação automática para unir as coisas será bem sucedida hoje. Cuidado para não se machucar devido à abstração mental e seja especialmente cuidadoso com suas palavras e gestos. Tenha um bom dia leão. Até amanhã.